Investigadores do GDE de Humarama realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no Conjunto Sonho Meu. Esse mandado foi cumprido em seguimento às investigações do homicídio de moradores em situação de rua que aconteceram em Humarama este ano. Como já divulgado anteriormente, a Polícia Civil suspeita que a morte desses moradores de rua tenha sido causada por uma dívida na compra de drogas. Suspeita-se que esses indivíduos estavam devendo drogas para os traficantes e por esse motivo eles foram mortos. Em razão disso, o grupo de diligências especiais daqui da Polícia Civil de Humarama apurou quem seriam os possíveis traficantes que fornecem droga para esses indivíduos, para esses moradores de rua. Nas investigações, os policiais identificaram o traficante que fornecia drogas para estes usuários que foram mortos. É um homem de 39 anos que foi o alvo do mandado de busca e apreensão. Durante essas investigações, foi identificado um suspeito de praticar esse crime de tráfico de drogas. É um homem de 39 anos que mora nessa residência, na Avenida Junqueira Freire, bairro Sonho Meu. E diante disso, nós pedimos uma busca e apreensão no endereço dele. E hoje as equipes policiais foram até essa residência. Chegando no local, comunicaram a existência da ordem judicial e realizaram buscas ali. No entanto, na residência só havia uma mulher, que seria a ex-mulher desse indivíduo, desse suspeito. É uma mulher de 43 anos. Ela informou que havia se separado dele na noite anterior e que ele teria ido para uma outra residência aqui no município de Humarama. Os policiais realizaram busca neste imóvel no Sonho Meu e conseguiram encontrar maconha, cocaína e outros objetos que podem ser produtos furtados na cidade. No segundo endereço, com autorização dos moradores, as buscas foram feitas e encontrado, além do alvo das investigações, os policiais localizaram ainda 620 gramas de maconha, duas munições de calibre .38, além de outros objetos que podem ser furtados. Da mesma forma, os policiais deram cumprimento a esse mandado de busca e encontraram ali na residência uma porção de maconha, aproximadamente 3 gramas, uma porção de cocaína, aproximadamente 4 gramas e vários objetos que há uma suspeita de que seja de origem de furto, já que são objetos relacionados à construção civil e esse suspeito e nem a mulher dele trabalham com construção civil e também não tinham documentação ali da procedência desses objetos. Os policiais arrecadaram essas drogas, esses objetos, também realizaram a apreensão do aparelho celular dessa mulher e encaminharam ela à delegacia de polícia e, na sequência, se dirigiram até esse outro endereço que ela indicou como sendo o local onde o suspeito estava, os policiais foram até esse outro local, que fica na rua Nossa Senhora Pastosa, no Jardim Jaborandi, também aqui em Humarama. Para essa residência não havia um mandado de busca e apreensão, então os policiais solicitaram autorização para entrar na residência, o que foi concedido ali pelos moradores e no local ali apurou-se que essa residência, ela pertencia a um casal, um homem aí de 26 anos e uma mulher de 37 anos e ali no local também estava o suspeito procurado pela polícia, que é esse homem de 39 anos. Segundo os três informaram ali, após esse desentendimento que ele teve com a esposa, ele pediu para passar a noite ali nesse local e esses dois moradores consentiram. Com autorização dos moradores, foi realizado busca, os policiais encontraram ali duas munições calibre 38, aproximadamente 622 gramas de maconha e também mais objetos que seriam, que possivelmente são procedentes de crimes de furto.